E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soroque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. E como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos. E te daremos, cada um de nós, mil e cem moedas de prata. Pai Celestial, no nome santo, Senhor Jesus, nós te pedimos nesta manhã, Pai, que o Senhor abençoe-nos agora. Estaremos iniciando a meditação, a leitura, nesta mensagem, como uma interrogação. Para onde foi a tua força? Oh, em nome do Senhor Jesus. O Senhor deu força à sua igreja. O Senhor disse que essa igreja teria tanta força, mas tanta força mesmo, porque seria a força dos céus com ela, ao ponto que nenhuma força do inferno poderia se opor a ela. E o Senhor tem essa igreja. O Senhor tem esse povo, o qual não é derrotado pelo inimigo. No nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui diante de ti, Pai, nesta manhã, e te pedimos que o Senhor vivifique a palavra, que o Senhor manifeste graça para nós, à medida que nós lemos e meditemos na palavra do Senhor. Pois nos colocamos assim na sua presença, esperando que o teu Espírito a vivifique, Pai, e nos ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Vamos cantar esse corinho, Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Podem sentar. Nós vamos, então, estar considerando um pouco essa mensagem nesta manhã. E aqui, então, nós encontramos um homem levantado por Deus. Deus o doutor de extraordinário poder, ao ponto que ele podia lutar contra mil homens armados, mil filisteus armados, com coraças, com lanças, e ele não tinha nenhuma arma. E ele apenas olhou para o lado e viu ali uma queixada de uma mula ali, de um animal que tinha morrido, e pegou aquela queixada e usou aquilo como arma. Imagine você, um osso seco, não sei há quanto tempo, jogado ali no campo, na primeira batida se quebraria todo, mas não quebrou. Porque ele transferiu, Deus pôs força, Deus pôs resistência naquele osso. Aqueles capacetes daqueles filisteus eram de polegadas de grossura, de bronze. E ele arrebentava tudo e matou mil filisteus. A luta, a luta no Velho Testamento era uma luta realmente humana, carnal, é força física. E o inimigo era pessoas. mas no Novo Testamento diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, contra os espíritos, poderes da maldade, disse em Efésios 6, nos lugares celestiais. Essa luta hoje, por maior que você considere, por maior que você considera as lutas que eles tiveram, a sua hoje é maior. Porque você depende não do vencer um inimigo físico, você tem que vencer um inimigo espiritual, que age na sua mente, que apresenta, às vezes, 99,9% de verdade, você tem que discernir, você tem que ter um olho biônico, como diz a expressão aí, para enxergar que há algo falso ali. e que ele está manipulando, porque Satanás é um manipulador. Hoje está na moda, nos meios de comunicação, a fake news. Arrumaram um nome bonito para mentira. Então, não, isso aí não é verdade, isso é fake news. Para não dizer mentira. E assim o inimigo está aí, usando coisas mentirosas, falsas, todo dia te bombardeando, jogando, para te enfraquecer. Ele quer que você, como sanção, se afeiçoou de uma mulher filisteia, ele quer que você se afeiçoe por alguma coisa, não a Deus. Ele quer, ele apresenta muitas coisas belas para você. Ele tem as suas vitrines preparadas para você, em todo sentido. Para que você pare diante dela, se afeiçoe, e você saia do caminho que Deus tem traçado. Aqui diz que ele se afeiçou a uma mulher filisteia. E o nome dela era Dalila. E logo, então, ela era do inimigo. Ela não era do povo de Deus. O profeta disse, sanção pensou que ele era um grande, como diz no espanhol, um sujeito muito guapo. Ele pensou que ele podia fazer qualquer coisa e que ele se sairia bem, porque ele tinha força. Nada dominava. Mas ele tinha que lembrar que a força dele foi dada por Deus para ser usada por Deus. não para ser usada nas suas malandragens. Ele queria tornar-se um malandro e achava que tudo ia sair bem. Mas não deu certo e não dará certo. Então, diz que eles vieram a Dalila e disseram, fala com ele. Você está namorando com ele? Estou vendo que ele está apaixonado por você? Ele vai te contar. diz para ele, pede para ele, o que consiste essa força? Não é possível, este homem tem tanta força. Deve ter algum segredo. Na verdade, o segredo era o pacto que ele tinha com Deus. E o segredo da sua força para que você seja um vencedor é o seu pacto que você tem com Deus. É andar pelo caminho que ele traçou. Senão, você perde a força. e o inimigo te domina. Aleluia! E então, disse, vem que consiste a sua grande força. Nós te pagaremos. Nós te daremos mil e cem moedas de prata. Ela ia ficar multimilionária, não é? ela estava sendo ela estava sendo comprada por muito dinheiro. Então, declara-me, ela disse, declara-me que consiste a tua força. Por que tu é tão forte? Como poderia? porque a questão era revelar o segredo dessa força. O profeta disse, o inimigo olha para essa jovem, olha para esse rapaz e ele não fica satisfeito. Ele olha assim, não, mas não tem graça você viver esse tipo de vida. Ah, vem aqui com nós um pouquinho. Vem na nossa festinha aqui um pouquinho. vem aqui. O que consiste? O que tem que ver esse cabelo? Para arrumar o seu cabelo vai ter que cortar um pouquinho, não é? Ah, o que tem você por uma veste mais na moda? Você também não é uma, uma anciã, não é? Você e aí vai indo devagarzinho, não é? Veja que não foi de uma vez que Sansão foi vencido. Ele tentou mentir, tentou enganar, dizer, não, é com isso, é com aquilo, não é? E ele diz que era para amarrar com sete varas de vimes e coisa assim, não é? E diz a Bíblia que em todo o tempo havia um espião filisteu que ficava por ali escondido, espiando. A Bíblia diz também que o inimigo anda ao nosso de redor. E ele diz, opa, ele saiu fora. Ó, ele saiu fora do caminho, eu posso pegar ele agora, eu posso pegar ela. Diz que o tempo todo estava ali um espia com ela num quarto escondido, numa câmara interior, espiando, ver como é, porque eles iam pagar ela, mas que eu tenho certeza que ela ia realmente trabalhar para eles. e então diz que ela lhe disse, depois que o amarrou, disse, ó, os filisteus vêm contra ti, Sansão. E ele quebrou as vergas de vimes, como que fosse um fio de estopa perto do fogo, né? E então disse Dalila a Sansão, ah, tu zumbaste de mim, né? tu me dissestes uma mentira, declara-me agora, com que poderias, ela não estava interessada no amor dele, ele realmente estava feiçoado por ela, ela queria ganhar o dinheiro, ela estava usando ele como um produto, né? para ser negociado, ela tinha descoberto um produto que ela podia ganhar um bom dinheiro, é assim que o mundo faz, né? É, o mundo pega uma jovem bonita e diz, você poderia ser um modelo, modelo de quê? Modelo de uma prostituta, né? Que fica fazendo striptease por aí, mostrando seu corpo, é isso que o diabo quer, oh, você poderia ganhar muito dinheiro, né? É, então, segue, então, Dalila tomou cordas novas, ele disse, ele foi mentindo, e mais mentira, você vai brincando, profeta, que um momento, você vai se dar mal como sanção, e ele amarrou com elas, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, sanção, e o espia estava ali na cama interior, e então, novamente, ele quebrou aquelas cordas, e assim foi, e foi indo, os filisteus vêm sobre ti, sanção, e então, ele despertou do seu sono, e arrancou a estaca das suas tranças, tecidas com teias, e novamente, ele venceu, e ele sempre pensava, não tem problema, eu tenho força, está vendo, estou brincando com ela, nada, ele estava chegando mais pertinho do cativeiro, irmãos, isso é um quadro do que acontece com a pessoa individualmente, e o que aconteceu com o sistema religioso, brincando, não, é só mais isso, é só mais aquilo, você, eu, como eu tenho dito, como tenho quase 50 anos, está completando esse, mais um ano, já estaria completando 50 anos que eu aceitei a Cristo, como mudou o cristianismo, como as pessoas mudaram sua conduta, como eu disse já algumas vezes aqui, as pessoas que hoje se apresentam como missionários, como missionárias, como não sei o que, mais isso, mais aquilo, seriam pessoas ímpias, no tempo lá que eu me converti, elas não tinham, a conduta delas seria completamente de uma pessoa ímpia, claro, já nos Estados Unidos naquele tempo, já as coisas já estavam descambando, porque o Mombrando diz assim, você já não sabe a diferença entre uma mulher mundana e uma mulher pentecostal, já fala disso lá, é lá nos anos 60, e pouco, você já não vê a diferença, mas a coisa começou por lá, aqui não, ainda era totalmente diferente, mas assim, falando individualmente, você faz algo errado, você não acerta, e você diz, está bem, mas Deus ainda está me abençoando, você faz algo de novo, e vai indo, chegar a um ponto que você perde a visão como Sansão, a última coisa foi que Sansão perdeu sua visão, o inimigo arrancou seus próprios olhos, e foi trabalhar como escravo do inimigo e cego, talvez as vezes as pessoas não entendam isso, mas é o que acontece, você vê pessoas, o profeta diz que uma pessoa, que uma vez foi um cristão, uma cristã, e se desviou, se deixou o caminho, ela precisa arrepender-se muitas vezes mais do que alguém que está lá no mundo que não conheceu a Cristo, porque Jesus disse isso, são as palavras do próprio Jesus, que quando aquele demônio sai, aquele espírito demoníaco sai da pessoa, quando a pessoa se converte, ele sai, ele tem que sair da vida da pessoa, e a pessoa sente-se aliviada, ela sente-se tão bem, mas diz a Bíblia que aquele demônio, ele anda por lugares áridos, e ele volta, ele não encontra uma outra casa para entrar, porque o diabo, profeta disse, aonde ele não tiver ninguém para usar, não tem perigo, o diabo só é perigoso quando ele entra em alguém, e em pessoas, os demônios que entraram nos porcos não fizeram dano, os porcos não eram astutos suficientes, não tinham astúcia, o diabo usou o que no Éden? Uma serpente, que era a mais astuta, o diabo gosta de astúcia, gosta de pessoas com esperteza, e ele usa isso, enquanto que Deus usa a sua fé, uma fé simples, que crê e segura na promessa de Deus, o diabo usa a esperteza, então, ele não pôde usar os porcos, eles se precipitaram, enlouqueceram, se jogaram no mar e morreram, mas o diabo procura alguém que ele possa usar, você sabe que a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, o profeta diz que os demônios, eles entram no próprio vento, Deus traz a brisa suave, Deus traz aquela chuva calma, que umedece a terra, que produz fruto, o diabo traz tempestade, o diabo faz tempestade, destruição, então, em tudo ele é um pervertedor, em tudo que você olhar, Satanás não tem nada, tudo que Satanás usa, ele pega de Deus, ele é o pervertedor das coisas, ele não tem nada, 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 por isso ele engana, porque ele está usando algo que Deus disse, e ele pode usar aquilo ali, muitas coisas verdadeiras, mas há como ele fez no Éden, em Gênesis 3, ele disse, onde Deus disse, morrerás, ele disse, não morrerás, pois só um não, não te preocupa, tu vai ser mais sabido, tu vai ser uma pessoa inteligente, vocês estão muito simples aí, ah, você tem que ser mais inteligente, Deus não está querendo que você seja inteligente, foi a inteligência de Satanás que tirou ele dos céus, porque ele era o mais hábil, o aferidor nos céus, ele cuidava das coisas mínimas, vamos dizer assim, Satanás era um legalista, fazia tudo perfeito, mas a Bíblia diz que entrou o que nele, orgulho no seu coração, ele olhava para os outros, tudo menos do que ele, e ele disse, eu não, eu quero subir um posto mais, eu quero ser como o Altíssimo, eu quero ser semelhante ao Altíssimo, e ele se orgulhou, e a mensagem dele foi muito forte, porque ele convenceu anjos, ele não convenceu pessoas como nós, não, ele convenceu anjos a ficar do lado dele, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos dos céus, para seguir ele, e o profeta quando perguntam, aonde estão esses anjos que Satanás trouxe, ele disse, estão aí, eu não vou dizer o nome, mas eles estão aí fundando igrejas, eles são especialistas em religião, não precisa dizer o nome, porque qualquer nome de denominação é nome Brasfemo, é nome Brasfemo, então eles estão aí, o profeta diz, você imagina fazer oração, ele sabe fazer todo tipo de oração, ele sabe citar toda a Bíblia, porque ele conhece, salteado e decora, ele conhece todas as formas de oração, o que faz a diferença é que um filho de Deus tem o discernimento, Paulo disse, já não pensamos os nossos pensamentos, mas a mente que estava em Cristo está em nós, e nós pensamos com a mente dele, aí te leva a esta igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela, como nós lemos aqui na sexta-feira, não é? então ela começou a apertar com ele, ela disse, como dirás tenho amor, te tenho amor, quer dizer, ela disse, tu disse que me amas, tu disse que me amas e agora tu não me revela o teu segredo, não dá, sim, não dá, querido, querido, tu vai ver, não é? ela estava pensando na prata, não é? nos mil e cem moedas de prata que ela ia receber, aquelas moedas representavam um salário, como se fosse um salário mínimo cada uma, de cada um deles, e ela estava preocupada em ganhar o dinheiro, uma coisa totalmente falsa, o que um homem, quando perde o discernimento, quando realmente perde o temor de Deus, então, disse, tu disse que me amas e estando comigo, melhor, e não estando comigo o teu coração, três vezes zombastes de mim, e sucedeu que importunando-o ela todos os dias, mais um dia, levantava pela manhã e ela começava a importunar, mas tu não vai me revelar, não dá assim, não, não, mas o que é isso? Tu está me enganando, e foi, foi, foi que ele, diz assim, que ela importunava todos os dias com suas palavras, molestando a sua alma, e se angustiou até a morte, um homem preso por uma mulher, o profeta diz três coisas, falando dos ministros, ele diz que deve ter muito cuidado, que pode derrubar um homem, que é fama, o dinheiro e a mulher, ficar famoso, vocês estão vendo? Eu não preciso de ninguém, eu sei, está vendo, vocês estão vendo como é que eu ensino? Vocês estão vendo como eu sou capaz? E você fica famoso, não é? Realmente ser o tal, Deus o deixa, porque não há ninguém capaz. Mombrana chegou a dizer assim, olha, eu não tinha medo de ser derrubado por uma mulher, e nem por fama, Mombrana fugiu de todo, de fama, é aquele homem simples, humilde, ele chegava, o irmão chegava lá na casa, ele ficava pouco em casa, mas chegou, às vezes, o irmão chegar lá, o homem vinha de outros países, para visitar ele, para falar com ele, batia na porta, Mombrana abria a porta, esquecia, estava com o avental, e com um pano de secar a louça, secando a louça, ajudando a irmão, a irmã Menda secar a louça, mas esse é o reverendo Branda? É, ele, ele mantinha aquela humildade, aquela simplicidade, então, disse que ela importunava todos os dias, molestando a sua alma, então, diz o irmão Branda, eu não tinha medo, de cair com a mulher, não tinha medo de fama, mas eu tinha medo do dinheiro, mas mesmo o dinheiro, ele não deixou-se dominar, Mombrana podia ter se tornado o homem mais rico do mundo, podia, com o dom que Deus tinha dado, era só ele dizer que queria, dinheiro cairia ao redor dele, um homem só, chegou a oferecer, naquela época lá, eu creio que um, quase que um milhão e meio de dólar, ou mais, cinco milhões, não lembro, um milhão e meio, não é? Um milhão e meio de dólar é muito dinheiro hoje, mas naquele tempo, você pode multiplicar isso muitas vezes, não é? Ele podia construir o maior templo lá, ele não quis, ele disse, eu não sou um pastor, eu nem vou ficar aqui, é a humildade dele, não é? Ele disse, eu, 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 dê para outro servo de Deus aí, eu sei, ele disse, se eles não der para algum ministro, eles vão dar para, vão patrocinar cigarro, uísque, Vamos fazer propaganda aí comercial, não é? Mas, ele rejeitou, e em muitas ocasiões, ele rejeitou, e ele não aceitava que fizesse apelo nas campanhas por dinheiro, ele disse, somente passavam a salva, e o que as pessoas davam. Depois de dez anos, nove anos, dez anos, que ele estava no campo direto, o dinheiro começou a encurtar, ele disse, então, esse sinal que ele não me quer mais lá, o senhor mostrou que ele devia regressar ao tabernáculo para ensinar a noiva. A semente já tinha sido semeada, milagres aconteciam por todo mundo. Seguia a direção de Deus. Depois de tudo aquilo, ele falou com o seu, falou lá com o conhecido, o patrão dele na prefeitura, lá no estado, no trabalho de guarda das linhas, para voltar ao seu serviço. aquele homem com toda aquela fama, falou com o irmão lá que construía a casa, era um construtor, para ir ajudar ele, trabalhar com ele, e acho que até chegou a trabalhar um pouco, claro, pouca coisa ali, Deus não permitiu, mas ele realmente não tinha ambição de nada. Então, diz, mas eu tinha medo do dinheiro, mas Deus não deixou ele se envolver nisso. o profeta diz, se você vai observar, Saul caiu pela fama, você vai ver outros como Davi, pela mulher, como o próprio Salomão, então, você saber guardar-se diante de Deus. Uma vida limpa é um tesouro muito precioso, você poder olhar para o rosto das pessoas e saber que você não é um devedor. Você pode dizer assim, bem, mas Jesus o perdoa, eu sei, ele perdoa, mas o profeta também diz, há coisas que você faz que te compromete. O ministro, se ele faz certas coisas, na sua vida moral, o impede de ser um ministro. Isso o impede de ocupar aquele lugar. o homem geralmente dá o jeito, mas você vai lá na Bíblia, você vai lá na mensagem e você vai encontrar o que a Bíblia está dizendo, o que a mensagem está dizendo. Você tem a Bíblia e tem a mensagem. Mombrana não nos pregou fora da mensagem. Você vê na Bíblia e vai lá na mensagem e está dizendo a mesma coisa. mas esse não é o nosso assunto, mas mostrando como Satanás quer tirar a nossa força. A pergunta é, para onde foi a tua força? Vamos falar conosco hoje aqui. Para onde foi aquela alegria que você tinha quando você aceitou a Cristo? Quando você veio ao altar, quando você realmente entregou sua vida ao Senhor Jesus? Eu lembro, há 49 anos atrás, quando o Senhor tratou comigo, eu não posso perder aquilo. Eu não posso ser um profissional, aprender as coisas mentalmente, intelectualmente, da palavra, não, eu tenho que dobrar meu joelho, eu tenho que sentir aquele mesmo gozo, aquela mesma satisfação que eu senti um dia lá. Quando eu tirei o cigarro do bolso, quando eu parei com a bebida, quando eu parei com os bailes, eu preciso sentir aquela mesma força. Aleluia! para para onde foi a tua força. Glória a Deus! Aleluia! Vendo a irmã Isabel glorificando a Deus, eu lembro muito bem o dia que ela chegou na igreja de Novo Hamburgo, o dia que Deus tratou com ela, porque ela já tinha vindo outra vez, que não aguentou, teve que sair para fumar lá fora, né? Mas um dia eu vi que lá ela levantou as mãos e começou a glorificar Deus, né? Como ela está glorificando hoje. É isto que nós precisamos manter-se na presença de Deus. Eu sou muito sensível eu às vezes estou aqui pregando e agora a porta fica aberta ali, foi tirada a porta, né? E eu vejo e às vezes eu vejo pessoas saindo não sei se estão indo no armazém lá no mercado ou vão fazer uma merenda, está demorando o culto, desculpa eu usar a expressão, mas saindo saindo, eu me venho aqui forte, meu Deus, será? que essa pessoa está participando do culto, será que ela tem uma necessidade de sair lá e se foi depois de alguns minutos, talvez 15 minutos, meia hora, volta, eu vejo, seguidamente eu vejo alguém fazendo isto, eu não sei, não estou discutindo qual é a necessidade da pessoa, mas ou a pessoa vem para o culto ou ela vem passear, realmente eu estou aqui e eu vejo as maneiras da pessoa caminhar, parece que ela está ali passeando, eu que sou muito, sou muito exigente eu acho, mas eu penso, será que essa pessoa está ligada com o culto, será que ela está entendendo, será que ela está realmente preocupada em ouvir a palavra ou ela está passeando, ela veio fazer um passeio, não é, ou que Deus nos ajude, então diz a Bíblia que Sansão descobriu todo o seu coração, abriu seu coração para aquela mulher e disse-lhe, nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou Nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe, se assim viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem, entregou sua vida para uma mulher, que coisa, entregou o segredo de Deus pensou que de qualquer maneira, de qualquer maneira Deus ou não, não é de qualquer maneira, não. O profeta diz, hoje a igreja é esse Nazireu, a igreja tem uma cobertura e as irmãs representam esta, a igreja, a mulher na Bíblia representa a igreja, a igreja é representada por uma mulher, na Bíblia, no Apocalipse, você vê uma noiva vestida de linho fino e você vê uma prostituta que está embriagada com o sangue do sangue que mata. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E então, veja, diz a Bíblia que Dalila percebeu que ele tinha aberto o seu coração, que ele tinha revelado o segredo e ela correu e ela avisou, agora vocês podem vir, ele realmente revelou todo o segredo. e vendo pois Dalila que lhe descobriu todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus dizendo, subi esta vez porque agora me descobriu todo o seu coração e os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela trazendo com eles o dinheiro, é claro. E então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, entregue nas mãos de uma mulher, e chamou um homem e raspou-lhe os sete tranças do cabelo da sua cabeça e começou a frigí-lo e retirou-se dele a sua força e disse ela os filisteus vem sobre ti Sansão e despertou do seu sono e disse sairei ainda outra vez como Dantes. Preste atenção nisso aqui. e me sacudirei porque ele não sabia que já o senhor se tinha retirado dele. essa é a coisa mais difícil essa é a condição da sétima era da igreja Apocalipse Apocalipse 3, 14 ao 22 você encontra a era de laodiceia diz a Bíblia que ela está cega pobre miserável e nua e não sabes profeta disse além ela está pior do que Sansão porque Sansão pelo menos sabia que tinha sido arrancado seus olhos a igreja não sabe que está cega não sabe que está nua não profeta disse ela perdeu a sua sensibilidade ela está demente com amnésia ela simplesmente diz veja como eu sou linda ela está nua ela está cega ela está miserável e não sabe oh aleluia quando quando uma pessoa perde o contato com Deus ela se torna insensível ela não sente quantas pessoas às vezes em pecado vivendo vida suja tomam a ceia depois eu pergunto mas você nessa condição teve coragem de tomar a ceia é por que que não pediu perdão por que que não se arrependeu é que o diabo faz a pessoa fazer algo errado e depois diz assim pra ela olha isso é muito feio falar olha olha as pessoas vão te olhar diferente depois disso ou se for a mulher vai dizer o teu marido vai te deixar ou se for a tua mulher vai te deixar e daí é melhor tu esconder ela confessa pra Deus adianta se você está devendo pra o seu irmão você tem que pagar pra ele você continua devendo você peca contra alguém não adianta você confessar pra Deus você tem que confessar a quem você pecou então Deus se retira ele não sabia que o senhor já tinha se retirado dele que coisa um homem que criou-se Deus manifestou o poder sobre ele tinha domínio sobre tudo para ele não havia obstáculo um leão o atacou ele simplesmente o dominou abriu aquele leão com a força ele pegou assim e rasgou o leão pelo meio que força mas ele pensava que era dele não era a sua habilidade a sua vitória não é sua é dele é ele que te deu a vitória nós não somos nada alguém disse irmão Brana aquele ministro você sabe aquele grande ministro lá que já ajudou nas campanhas pois é ele tem um amante irmão Brana disse estourando pela alma do meu irmão para que Deus salve a sua alma mas ele disse se Deus tirar a sua mão de sobre mim eu faço pior do que ele ele não disse oh ele não se exaltou ele disse se Deus tirar a sua mão de sobre mim eu faço pior do que ele é a graça de Deus ninguém é capaz por si mesmo aleluia e então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos é isso que o diabo quer fazer você sabia que o corvo o urubu o abutre a primeira coisa que ele vai num animal quando está morto é arrancar os olhos ele tem a certeza que está morto arranca os olhos vai lá direto nos olhos é assim que o diabo faz até dizem que o o corvo estava um burro deitado o burro quando não deita e lá veio o urubu e veio para picar e o burro saltou o bem te vi lá na árvore às vezes está vivo é estava só dormindo mas é isso que satanás quer fazer arrancar os olhos tirar a sua visão para que você não veja o que está acontecendo aí você vive qualquer tipo de vida você vai lá de vez em quando na igreja ah está tudo bem está bem nada porque você não está enxergando a mundiça que está a condição em que está vivendo uma vida seca fria indiferente não ora não tem prazer em ouvir a palavra ah mas está está bem não está bem não está morrendo está cego né então diz a bíblia que ele mais diz o profeta o cabelo diz a bíblia que né nós estamos lendo estou lendo de estou seguindo a leitura de reis né no capítulo 16 do verso 4 ao 22 no final agora diz o cabelo da sua cabeça começou a crescer isso tinha um significado apesar de ele estar cego apesar de não enxergar mais nada está dominado pelo inimigo aquela condição dele era irreversível mas o cabelo estava crescendo dando-lhe uma chance de que ele pudesse se arrepender e quando ele sentiu que o cabelo tinha crescido foi lá justamente na festa depois que já tinham batido nele brincado com ele zombado dele fizeram festa para comemorar a queda do grande homem mas agora ele estava lá e ele sabia que a força tinha voltado ele era guiado por um menino um homem de tanta força que matou mil filisteus numa vez só agora as outras vezes agora um menino carregava ele como um cachorrinho e ele disse me deixa me escorar nas colunas ali disse que o menino levou ele até as colunas ele se escorou ali está vendo eles riam milhares de filisteus eles riam está lá ele está abraçando as colunas mas de repente ele começou a orar ele está falando com Deus Deus já deixou ele mas Deus estava regressando há uma chance o profeta diz não importa quão longe você tenha ido há uma oportunidade há uma chance é só orar clamar a ele esteja disposto a morrer perder todo o seu prestígio não ser nada e vocês sabem o que aconteceu diz a Bíblia que ele disse primeiro ele olhou e disse senhor que eu morra aqui também que eu morra junto com o inimigo mas que eu possa vingar o que eles fizeram porque era assim que Deus trabalhava no Velho Testamento era olho por olho e dentro por dentro e diz a Bíblia que na morte de sanção na morte de sanção ele matou muito mais filisteus do que na sua vida aquele grande templo deles estava cheio derrubou o grande ídolo da Goma que eles adoravam então quando a pessoa está disposta a morrer para si mesma Deus vem em cena Deus entra em cena aqui o irmão Brana começando agora agora recente vou entrando na mensagem ele disse quando eu estava fazendo a minha confissão de algo que eu fiz errado o irmão Brana cometia não ele era um homem não na palavra cometia como pessoa ele chegou a mim não sei se foi isso que ele revelou mas que ele mentiu para aquele advogado mandou a sua esposa mentir que ele não estava em casa para aquele advogado ele foi orar para uma criança e o senhor disse tu não está em condição de orar ele parou pediu licença e foi acertar primeiro aleluia e eu estava fazendo minha confissão de eu ter cometido um erro ministros após ministros homens de negócios após homens de negócios me encontraram chorando lá fora você vê o irmão Brana fazer uma confissão vê a humildade dele mas o irmão Brana fez uma confissão pública no meio talvez de milhares de pessoas que ele tinha cometido um erro eles me encontraram lá fora chorando para me sair e orar e então eu gosto disso veja não foi não o melhor eles foram lá pedir que o irmão Brana orasse por eles ministros e homens de negócios e ele disse um após outro isso me faz saber ou nos faz saber que enquanto houver confissão há esperança enquanto houver confissão há esperança não há ele pergunta não há há sim se a pessoa pode confessar dizer eu estou errado eu preciso me consertar há esperança Deus entra em cena aleluia aleluia então ele disse e agora o meu tema é para onde foi tua força sanção aonde foi aonde você perdeu eu espero que isso essa palavra não esteja tocando em alguém aqui lá na internet que realmente a pessoa esteja sendo tocada que você comece a olhar se você pode ainda fazer uma uma visão né no seu retrovisor olhar para trás e lembrar quando você começou e como é que você está agora então ele disse enquanto estamos em nosso juízo perfeito em nosso perfeito juízo enquanto essa mente está funcionando você pode decidir você pode se arrepender você pode confessar mas ele disse chegará um momento que essa mente já não não tem mais domínio é glórias a Deus Moisés Luz estava dizendo que saí do serviço acho que ele teve que sair por alguma coisa né Moisés Luz e e e um senhor chegou perto dele estava saindo do serviço e ele disse pediu se ele podia ajudar ele e disse onde é que você mora é um senhor um homem de 80 anos de idade um ancião né caminhando já com dificuldade onde é que você mora não sei é assim que fica a mente da pessoa mas você não tem nada um documento não tem nada aí que seu endereço um telefone pegou um cartão ah isso aqui não mas aqui é de uma empresa ele disse não é que eu fui eu estou buscando serviço nessa empresa estava caminhando com dificuldade sonhando que estava buscando serviço mas daí ele ajudou ele foi até os bombeiros e daí os bombeiros conseguiram um documento de passe de ônibus acho que era carteirinha de ônibus e conseguiram entrar em contato com a família e a família veio desesperada estava perdido e não sabia achar o caminho de volta isso é naturalmente falando uma pessoa que perde a sua mente não acha o caminho de volta agora diz o profeta enquanto você está em seu juízo perfeito peça perdão onde você errou devemos pedir perdão dos nossos pecados que poderá vir um um tempo na nossa vida onde seríamos chamados rapidamente e não teríamos tempo para arrepender mais é do momento para outro quando vê a pessoa está partindo está se indo e já não há tempo de se arrepender então ele disse enquanto você está em seu juízo perfeito faça isso peça perdão lembro-me que o o primeiro sermão que eu me empenhei para pregá-lo foi sanção o poderoso homem de valores sanção tinha força do senhor nele mas aqui estava um homem sem força cego dominado pelo inimigo diz o profeta aquele mesmo inimigo que Deus levantou ele para combatê-lo agora dominava ele mas eu acredito que sanção era apenas um pequeno o que nós chamaríamos de um fracote em si mesmo ele não era um homem forte o profeta disse se ele fosse um gigante então não teria nenhum dizer que não ele era um homenzinho pequeno frágil por isso eles botaram uma criança um menino para governar ele porque em si mesmo ele não tinha força a força que ele tinha era de Deus apenas um pequeno companheiro quando o espírito do senhor tomava ele vinha sobre ele ali era Deus ali era onde Deus obtinha glória não ele pessoas olhavam e diziam não pode ser ele ele é fraquinho como ele faz isso se ele fosse um gigante não é porque ele é grande o profeta diz eles fazem aí o filme do sanção um grande homem um gigante não não era ele era um fracote eles sabiam que não poderia haver força própria para fazer aquilo desde que ele era pequeno então tinha que ser a força do senhor Deus toma as coisas simples para realizar grandes obras Paulo disse que Deus toma as coisas que não são e confunde as que são apenas às vezes deixamos passar por alto a coisa real que Deus quer usar tentamos encontrar algo grandioso nós olhamos não mas isso não dá isso não é muito simples né e é isso que Deus pega amém sanção foi um grande homem enquanto seguia o senhor sanção foi invencível enquanto seguia o senhor e eu digo para você nessa manhã a igreja do Deus vivo cada célula desse corpo cada membro desse corpo é invencível enquanto seguia o senhor Deus não será derrotado na sua vida porque você é um filho é uma filha amém então ele foi um grande homem enquanto seguia o senhor enquanto ele guardava a palavra de Deus os mandamentos andava com Deus Deus usava ele e ele tem feito a mesma coisa com a mesma mesma maneira com a igreja enquanto a igreja caminha com Deus guarda os mandamentos de Deus Deus pode usar a igreja mas quando a igreja sai pela linha lateral como Sansão fez então Deus não pode mais usar a igreja ele tem que encontrar outro para operar porque ele só pode usar uma igreja um indivíduo enquanto eles andam fielmente com Deus amém louvado seja o nome do senhor Jesus sanção saia se muito bem ele teve um bom começo ele se saiu bem até que começou a flertar e quando começou a flertar ele se meteu em problemas isto foi o seu primeiro passo para se desviar e eu creio diz o mombrana que o primeiro passo para igreja se desviar é quando ela começa a flertar com o incrédulo ter companheirismo com incrédulo essa mulher filisteia era incrédula e sanção foi atraído por ela não te associe com incrédulo não tenha sociedade com ele não te prenda diz a bíblia ao julgo desigual com incrédulo Deus disse separa-te e eu te receberei e tu serás para mim filho e filha amém sanção se ajuntou com más companhias você sempre deve lembrar que quando você anda com más companhias você está fora da vontade do senhor lembre-se disso minha velha mãe sulista costumava dizer você se deita com um cachorro e você sai com pulgas você se levantará ali cheio de pulgas porque você deitou com cachorro é uma expressão muito rude não é comum mas é verdade você anda com uma pessoa você começa a falar como ela você começa a ter os pensamentos dela é diz o profeta você simplesmente não consegue se associar com as coisas do mundo e continuar ser uma pessoa espiritual perante deus profeta disse deixa me saber que tipo de música você está escutando o que você ouve no seu rádio hoje a coisa evoluiu não é nem a televisão mais é no seu celular qual é o tipo de mensagem que você tem no seu celular com o que você está conversando você deve ser sensível você deve ser sensível você está conversando com alguém essa pessoa falou algo fora da direção de deus corte elimine profeta diz que o grande problema de eva foi parar para escutar uma conversa do vizinho a serpente longe do seu marido você é conhecido pelas companhias que você tem é uma espiadinha nos seus amigos que você tem no face qual é os amigos que ele tem qual é as pessoas que ele conversa aí você vê o que está nele há um velho ditado que diz diga-me com quem você anda e eu te direi quem você é é verdade porque você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo é a lei da física você não consegue ocupar dois espaços ao mesmo tempo você está no outro ou você está ocupando o espaço com a igreja do Deus vivo com o povo de Deus ou você está ocupando o espaço com o mundo ela se ela se aparta do companheirismo do Espírito Santo ao se unir ao companheiros do mundo se aparta do companheiro de Deus dos anjos da herança de Deus quando começa a flertar como Sansão fez e onde a igreja começou ao seu flerte foi quando ela começou a tentar padronizar se com as coisas do mundo nós precisamos nos modernizar um pouco e começou começou e o profeta disse nós nunca fomos ordenados por Deus para tentar acompanhar o mundo não nunca fomos brilhantes resplandecentes com o mundo não você tem que estar na presença de Deus aleluia profeta disse que quando Israel se deparou com a terra de Moab na sua caminhada a bíblia diz que eles casaram com as Moabitas e Deus matou num dia só 23 mil porque eles se uniram com Moabitas diz o profeta porque as Moabitas eram mais bonitas aquelas mulheres hebreias tinham suas mãos calejadas de trabalho enquanto que as outras não eram muito finas Deus odiou aquilo e o destruiu lembre-se que as coisas não acontecem por acaso meus irmãos as coisas não acontecem por acaso você põe a mão no fogo você queima se você põe a mão na água você molha se você pula de um lugar alto você vai se ferir porque você vai cair lá você tem que vigiar o que você faz Deus nos deu livre arbítrio agora o que você faz isso tem uma consequência há uma consequência naquilo que nós fazemos nunca esqueça isto o que semeamos nós colhemos aleluia davi se descuidou era um homem segundo o coração de deus se descuidou tomou a mulher de um outro homem de um soldado fiel a ele depois deus disse não eu não vou não vou te deixar mas eu não vou tirar a espada da tua casa teve sérios problemas na sua família teve irmão desrespeitando irmãs irmão se matando e tanta coisa ele tinha semeado Deus o perdoou mas houve uma consequência tenha cuidado o que você faz o que você fala a atitude que você toma isso traz consequências oh glória a deus então o reino dos filhos desse mundo é mais brilhante do que dos filhos de deus eles tem um reino bonito satanás trabalha com a beleza por isso hoje nesse dia as mulheres de maneira geral em geral no mundo e principalmente no mundo no mundo né gasto mais com um produto chamado de beleza do que comida elas estão trabalhando veja o que tem acontecido veja os desastres de mortes que tem acontecido com as mulheres com essas operações em injeção como é que diz silicone colocando e o outro se aproveitando quase todo dia está alguém morrendo colocando silicone industrial inclusive e quando você passar no carro colocando as nádicas né horrível esse tempo eu vi uma 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 modelo aí né que não não é modelo é modelo errado né uma modelo que eu acho que ela não tinha 30 anos foi um tempo que eu vi né que ela já tinha feito acho que perto de 20 cirurgias práticas uma jovem aí acha que o nariz não está bom eu quero o meu nariz como ele é é o meu né né eu quero a minha cara é como ela é não adianta é a si mesmo então as pessoas estão se matando a bíblia vem e diz assim que a beleza da mulher seja o seu interior seja Cristo no seu interior que não seja a a o o uso de joias o vestido que ela usa a roupa mas que seja o que está dentro dela é isso que representa a pessoa agora começamos a nos afastar da velha tendência de companheirismo com o Espírito Santo quando queremos começar a mostrar coisas externas nos afastamos do velho companheirismo com o Espírito Santo quando Deus começou a usar a igreja primitiva a primeira coisa que eles fizeram foi organizar uma igreja chamada igreja católica a organização se ela traça suas linhas para encontrar com a próxima organização mas isto o mantém dentro dos seus próprios limites sem companheirismo então isso está errado e o diabo poderia ter pensado que eles tinham uma igreja amarrada quando organizou a igreja católica mas quando o desafio veio dizendo os filhos teus vem sobre ti Sansão levantou-se Martí Lutero que rompeu aquelas cordas e saiu pregando justificação hum diz o João Brana e o diabo viu que isso não era o poder escondido da igreja o objetivo de Dalila era encontrar o que consistia o poder de Sansão e lá era onde ela poderia destruí-lo é isso que o diabo está tentando fazer com a igreja é encontrar o segredo desse poder mas quando as cordas católicas foram quebradas quando Deus levantou Martí Lutero então ela o amarrou novamente com organização o mundo amarrou a igreja de Lutero mas quando veio o clamor os filhos teus vem sobre ti Deus levantou João Wesley em santificação a segunda graça segunda obra da graça e rompeu novamente as cordas e então eles o amarraram novamente e veio outra mensagem os filhos teus estão sobre ti e então se levantou um grupo pentecostal e isso rompeu as cordas novamente os fios da atadura das barreiras denominações e assim por diante e agora e agora e agora diz o irmão Brana nós o encontramos praticamente desamarrados isto é muito ruim mas é verdade nós encontramos na igreja pentecostal a mesma coisa que o mundo usou para amarrar lá atrás estão amarrados estão atando a igreja pentecostal exatamente igual o profeta disse e você está falando isso há mais de 50 anos imagina você hoje ah que coisa eu as vezes paro um pouquinho e escuto os chamados grandes homens da mídia e eles apresentam ali e estava vendo um se diz um apóstolo que veio um outro dos Estados Unidos que conhece a mensagem inclusive que já falou do irmão Brana e diz assim eu estou te dando poder você vai ser um homem com tanto poder aí ele vai lá e pede muito dinheiro poder para pedir dinheiro tornou-se uma vergonha mas nós nós não estamos isentos do problema só porque temos a mensagem não precisamos ter a vida dela essa mensagem é vida essa mensagem é para nos fortalecer não é só para você dizer eu creio na mensagem é para você realmente viver comer esse pão já estou encerrando aqui tentamos levar nossos pregadores para os nossos pastores nossos apacentadores fazer deles doutores em divindade no seminário nós não precisamos de doutores em divindade nós precisamos do batismo do Espírito Santo nós não precisamos dessas coisas do nosso meio mas é aí onde ele tenta amarrar a igreja a próxima coisa eles tentam fazer é se afastar da humildade pessoas tornam-se cheias de si não são humildes é e colocam o grupo melhor mais bem vestido o grupo mais educado na igreja trato de pegar nossos ministros e os envio para algum seminário para aprender muita educação e quando você faz isso você simplesmente rouba a igreja e o tira o poder do Espírito Santo é isso que nós vemos nesse dia pentecostais se levantaram era mais uma corda veja irmão Brana tomando isso isso são tipos mais uma corda arrebentada mas chegamos ao final sanção cego dominado por uma criança estamos aqui irmãos no encerramento do tempo mas há um povo há uma noiva e disse o irmão Brana essa igreja noiva nunca nunca será uma denominação não ela será um povo sim ela será um povo dirigido por Deus será um povo onde Deus tem a preeminência se você descobre que você apenas está seguindo alguma doutrina mas não tem vida em você algo está mal essa mensagem ela é vida essa mensagem produz vida dentro de nós essa mensagem não é simplesmente uma doutrina que você segue não essa mensagem é a vida de Deus em você você é uma pessoa completamente livre diante de Deus com liberdade do espírito que Deus nos ajude que essas coisas realmente sejam manifestadas em nós o cabelo de sanção cresceu e a última coisa a última batalha de sanção foi destruir os seus inimigos a igreja será levada ao lar e a terra será destruída o ímpio será destruído as pessoas olham para você e ela se surpreende que você é diferente como eu estava dizendo o jovem ali na rádio nós fomos ali fazer o programa na sexta-feira a primeira vez que eu faço ali no próprio estudo da rádio e ele disse eu quero saber sobre a vida desse homem desse William Brana ele não é de igreja nenhuma então esse é um segredo é algo diferente e espero que Deus trate com ele ele ouve os programas ou porque eu sei que ele diz não ouvi que você falou isso falou aquilo Deus está se movendo Deus está trabalhando não se espera muita gente mas Deus ainda tem eleito por isso nós estamos aqui não importa o que aconteça nós é algo individual você não está seguindo um ritmo de uma organização você está seguindo o ritmo da mensagem por isso a mensagem está em nossa mão está conosco você tem a mensagem você deve ler a mensagem você deve ouvir o profeta e você deve saber que isso que o pastor prega é a mensagem porque se você não conhece a mensagem você não sabe se ele está pregando a mensagem você deve saber não isso o que o pastor está falando é o que o profeta disse e isso te dá então segurança vamos nos colocar de pé vamos cantar o hino 343 343 esforça a minha coragem esforça a minha coragem senhor há uma batalha pela frente não dependa da nossa força é a força dele na minha angústia eu clamo ao senhor e ele me atende e ouvi meu clamor contempla o meu Deus pelo seu grande amor esforça a minha coragem senhor esforça a minha coragem senhor esforça a minha coragem senhor sem ti sou tão fraco e não tenho valor esforça a minha coragem senhor eu sei que estou num lugar muito alto e se eu cair eu me despedaço eu fico a orar ao meu salvador esforça a minha coragem senhor esforça a minha coragem senhor esforça a minha coragem senhor sem ti sou tão fraco e não tenho valor esforça a minha coragem senhor esse mundo ingrato eu não posso vencer sem a tua graça sem o teu poder eu vou com Jesus na bonança ou na dor esforça a minha coragem senhor esforça a minha coragem senhor esforça a minha coragem eu sou nos braço nos braços de Cristo só ele é meu Deus é meu cantor esforça a minha coragem senhor esforça a minha coragem senhor esforça a minha coragem senhor senão sem ti sou tão fraco e não tenho valor esforça a minha coragem senhor amém senhor esse hino é uma verdadeira oração ele foi composto por um irmão da mensagem lá no início da mensagem não sei se ele vive ainda é irmão lá de Goiânia esqueci o nome dele agora ninguém lembra né e ele é isso realmente tá encaixa com o que aconteceu com sanção o que tem acontecido no transcurso da igreja na sua caminhada mas nós estamos supostos a ser aquela última força de sanção aleluia louvado seja o nome do senhor então diz eu estou num lugar eu sei que eu estou num lugar muito alto se eu cair eu me despedaço mas eu fico orar ao meu salvador essa é a verdade uma pessoa que cai dessa mensagem ela não tem aonde se firmar não há aonde se firmar você vai ir para uma denominação sabe que não está certo você sabe que ela é palavra de homem então agarre-se na mensagem tenha a vida da mensagem na sua vida viva essa mensagem vamos com as nossas cabeças inclinadas vamos orar ao senhor se você quer se lembrar na oração clame ao senhor nessa hora achegue-se a ele diga senhor estou aqui me ajuda me dá força toma minha vida senhor ele certamente o fará se você puder realmente entregar sua vida ao senhor se você puder realmente confiar nele ele poderá realmente mudar completamente essa situação você quer na mensagem mas está vivendo uma vida seca vazia não pode sentir a presença de Deus venha ao senhor entregue a sua vida ao senhor renuncie renuncie o seu renuncia a sua própria vida seu seu companheirismo com o mundo sua condição e achegue-se ao senhor agora vamos orar ao senhor com a sua cabeça inclinada eu quero ler aqui alguns pedidos que chegou pela internet a irmã Maria Domingues pede oração para o seu pai Luiz Anord vamos estar orando por ele também o irmão Samuel Richard do Rio de Janeiro está na audiência também assistindo o culto Deus o abençoe irmão Luiz de Anápolis Goiás pede oração creio que é ele que Deus te ajude que você tome uma posição se é o Luiz que eu estou pensando pode ser outro mas vamos colocar diante de Deus e a única maneira é uma posição por Deus tomar uma posição diante de Deus para que as coisas sejam mudadas não é Pai celestial amantíssimo salvador Deus das nossas almas a ouvir Pai essas coisas isso que está registrado na Bíblia é um exemplo para nós diz a sua palavra que é para nosso ensino essas etapas da via de sanção da sua queda e o seu arrependimento e o Senhor então entrando em cena na vida dele mas estamos dispostos a morrer Senhor Jesus Pai amado se alguém tem ido flertar com o mundo se alguém tem se desviado ido ao pecado mas está arrependido está buscando misericórdia que o Senhor estenda a sua mão que o Senhor o ajude que o Senhor abençoe o irmão Luiz Anord estenda a tua mão sobre ele desse ancião que o Senhor possa perdoar seus pecados trazer nova vida dar saúde a ele ainda oportunidade para ser batizado Pai também Pai apresentamos a ti Luiz que está pedindo oração ali de Anápolis ajuda a ele que ele possa realmente tomar posição diante de ti possa consertar sua vida diante do Senhor a entregamos nas tuas mãos Pai oh grande Deus oh Senhor Jesus abençoa cada um nesta manhã Pai que está disposto a renunciar a sua própria vida renunciar a seus caminhos de tomar posição diante de ti grande Deus e Pai essas coisas são a verdade tua palavra a verdade absoluta do Senhor Deus de misericórdia nos levamos diante do Senhor Pai que intercedemos por cada um Senhor pedimos graça Senhor misericórdia sobre cada um alguém tem se associado com a coisa errada que o Senhor o liberte nesta manhã por teu poder manifesta a tua graça teu poder Senhor no nome do Senhor Jesus que o teu Espírito venha e traga completa libertação Pai é a nossa oração em nome do Senhor Jesus abençoa ainda a nossa reunião a tarde Pai a noite aqui com a Santa Ceia que tenhamos um bom tempo aqui na tua presença Pai no nome do Senhor Jesus oramos por aqueles que estão na conexão na internet seja com eles em cada lugar como o irmão Samuel ali no Rio de Janeiro e em todos os lugares Pai irmãos ali em Pelotas ali em Caçapava Guaporé ali em Uruguaiana tá aqui cada lugar Pai são muitos o Senhor conhece cada um o Senhor está presente ali com eles o Senhor está onde o seu nome é invocado Pai seja com eles Pai manifesta a tua graça é a nossa oração no nome do Senhor Jesus que oramos e os encomendamos nas tuas mãos Pai para a glória do teu nome nome do Senhor Jesus nome de Jesus Amém 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 Obrigado.